Esmeralda de Filadelfo Nunes e Fernando Barreto E lá na capela, seu vigário na esteja Deus queira que a noite, na hora da festa Não tenha orquestra, não venha ninguém Pra ver Esmeralda, com velho e crinalda Nos braços de outro, que não é seu filho Quem devia casar com ela? Era ele, sim, Senhor Quem devia casar com ela? Era ele, seu amor Vestido de goida, com velho e crinalda Lava a Esmeralda, casar na igreja Deus queira que os anjos não cantem pra ela E lá na capela, seu vigário na esteja Deus queira que a noite, na hora da festa Não tenha orquestra, não venha ninguém Pra ver Esmeralda, com velho e crinalda Nos braços de outro, que não é seu filho Quem devia casar com ela? Ela era ele, sim, Senhor Quem devia casar com ela? Ela era ele, seu amor Eu dê, sim, Senhor Quem devia casar com ela? Eu dê, sim, Senhor Eu dê, sim, Senhor